Epa, paga, pão pra assinar uma obra de árvore na vida, meu amigo! Esse Romero... Fala, meus Pepe! Beleza? Bebezinho? Pepezinho? É o Pepezinho. Nós vamos falar hoje, nesse vídeo aqui, sobre a eleição do Santos, né? É calor! Eleito! Saiu a fumaça preta lá. Presidente do Santos eleito, Marcelo Teixeira, vamos conversar sobre isso. Já fiz um vídeo em Novembro Peixão, tá? Como que chama a forma do... Não é gaguinho, ele é... Não é língua presa também. É tipo... Temegague, é um negócio assim. Temegague, né? O Santos aí vai ter ações temegague. Até que não é tanto mais, dá uma melhorada, mas enfim. Vai ter um bom fono, talvez, né? É, mas a gente vai falar sobre a eleição do Santos, tá? Lembrando que teve eleição no Inter também, a gente fala no Mercadinho da Bola. Exato. Que a do Santos acaba tendo um pouco mais de... Não, o Inter não caiu, então tanto faz. É, não, então, a do Santos acaba tendo um pouco mais de repercussão. Então, a do Inter foi maior porque tem mais sócio e tal, mas assim... Exato, é a capa, é Marcelo Teixeira eleito e agora, Eduardo? Mas antes de ser agora, eu quero saber da rifa do Futirinhas que passou por dia 16. Exato. A gente vem avisando, né? Sábado, sábado. Sábado que vem. Sábado que vem. Exato. Rifa, 15 mil no Pix para o ganhador, tá certo? E também, para quem adquirir mais números, 15 mil para o primeiro colocado, 12 mil para o segundo, 8 mil para o terceiro. É 1,99 por número, o link está na descrição e no cardzinho aqui, que o editor corno está botando a setinha para você clicar. Que editor é corno? Eu acho que ele é corno. Ah, não, com todo respeito. E, ou futirinhas.net, vai direto lá para o site que você pode... É, não vai me entrar no futirinhas.com como sempre aí, pelo amor de Deus, tem uns caras que entra lá errado, hein? Futirinhas.com não aconselho. Nós perdemos esse domínio aí, né? Culpa nossa. É, e aí eu comprei um ponto net, mas o ponto net está com 40... Eu comprei 4 anos já de domínio para já esquecer e depois... Quem sabe o ponto com uma hora der a sopa, nós compamos de volta. É, até porque eu peço... É que era o blog, né? Era o blog, como a gente largou o blog e largamos o domínio. É, então é isso, tá? 1,99 por número, link na descrição, no card, você pode participar e ajudar nós aí. É porque, rapaz, queimou minha placa de vídeo, viu, Rafael? É a placa de vídeo. No dia que o Santos cai, é a placa de vídeo desse chongo-mongo. Cara, sabe quando o povo fala de... É um ano que Pepe Futetinhas disse que essa merda do PC dele ia queimar e ele não fez absolutamente nada. Não, eu abri, olhei, falei, limpei, falei, mano, o que é estranho? Só fazendo barulho, parece uma opala ligando na garagem sábado de manhã. Foi o watercooler que vazou e tal, pingou na placa de vídeo, eu não tinha visto, né? Mas aí veio o barulhinho, eu tô olhando o watercooler e falei, pô, tá funcionando normal, não tem nada, o que será que é isso? Será que é alguma outra peça e tal? E o PC funcionou normal, rodando tudo. Falei, mano, não é possível. O que que é? Aí eu levei pra limpar e tal, falei, não tem nada. Que fase, que fase! Tá o computador de Eduardo Futebol. Que fase, eu tô usando o notebook da minha mulher aqui. Mas dá pra fazer aqui, ó, tá bom, tá funcionando. É o notebook da minha mulher? Pois é. Vamos lá. Marcelo Teixeira foi eleito presidente do Santos, com mais de 50% do voto, 53% dos votos. Venceu tanto na presencial quanto na online, né? Era esperado. Era esperado que ele vencesse. Eu achei, de verdade, agora é como a Nassas. Eu achei que na presencial ele ia ganhar de lavada com facilidade, e foi isso que aconteceu. Ele teve mais de 80% no presencial. Mas, tinha duas, assim, no Santos tinha 16 mil pessoas que podiam votar, mas na Vila Belmiro foram duas mil pessoas só. Aí eu falei, bom, cara, então pode ser que ele não vença. Porque no online, tinha, assim, online a presença de votos foi quase 100%, de 8 mil, 7 mil votos. E online, porque no Santos, se você for sócio ali, você pagar a mensalidade do sócio rei, né? Uhum. Agora é dois anos. Antes era um, né? É, agora é dois anos. Mas eu acho que tem que ser um, cara. Você sendo sócio aí, pagando... Mas é que o cara vai ficar sócio só um ano antes, Eduardo. Ah, mas... Pra poder votar. Não, tem que ser dois mesmo, senão vem na baderna. É, enfim, e aí, no online, teve 7 mil pessoas votando, né? Foi quase 100% de adesão. Então, é porque no online, você tem que escolher que vai votar online. Não, então, mas você tem que escolher. Você teria que entrar no site, porque, assim, automaticamente é o presencial. Então, quem não fez nada, vai votar presencial. Então, no online, você tinha que entrar no site e votar. Eu vou votar online. Então, assim, é lógico que a adesão das pessoas online é maior, porque a pessoa foi lá e escolheu pra votar online. Mas, mesmo assim, o Marcelo Teixeira ganhou no online também. A eleição ficou com o Rodrigo Maruca, com o Maurício Maruca em segundo lugar. Inclusive, eu abri meu voto, falei que eu votei na chapa 4 do Maurício Maruca. Mas, eu preciso ser honesto, porque todo mundo falou, pô, você vendeu pro Teixeira aquela coisa toda que eu já esclareci e tal. E eu falei, pô, cara, eu não posso simplesmente ser aqui. E pra mim, eu votei nesse, e pra mim, todo mundo é o lixo. Ninguém presta pra nada. E fiz um vídeo no Meio do Peixão contando. Olha, teve pelo menos uma ou duas ideias de cada candidato. Eu falei, ó, essa ideia aqui foi muito boa e tal. E na utopia, pensando, falei, cara... O senhor foi malaco, porque votou em quem sabia que não ia ganhar, pra não ser cobrado. Pra bater o sangue em suas mãos nas próximas merdas que der no Santos. Porque eu já tenho o sangue da outra, né? Eu faria isso. Mas já tenho o sangue do Rueda, então, né? Como é que eu não quero? Ah, mas o Marcelo Teixeira ia ganhar também. Ah, esperado que vencesse. Eu já esperava também. Mas, enfim... Inclusive, eu falei, eu ponderei entre o Marcelo Teixeira, entre o Maruca e entre o Vladimir Matos. Foi as três que eu ponderei de querer votar. E também não menosprezando a do Agostinho, que era a chapa 1, e a do Marino, que era a chapa 3. Foi simplesmente do que eu conversei e tal. Então, agora eu tenho que falar. Tem o link... Eu vou deixar o link aí da reunião que a gente teve com o Marcelo Teixeira, pra você poder assistir aí na descrição também. Tá bom? Porque é público, não tem nada de mais. E eu tenho que ser honesto. Fui muito bem recebido lá. Me trataram muito bem. E a gente conversou de Santos, de projeto e tal. Não teve promessa de que isso é o daquilo. Até porque eu tô falando, tá vendo meu voto aqui, né, gente? Então, assim, fiz perguntas, dei ideias, como eu fiz com os outros quatro candidatos, falando, olha, essa ideia aqui, eu acho isso. Que tal essa coisa de games, que eu falo muito da parte de games aí. E eu acho que não é nem um erro do Santos. Eu acho que é um erro do futebol brasileiro como um todo. Eu acho muito pobre todos os clubes do Brasil. Ai, eu vendi minha homoplata pra escrever e-futebol. Ganhei 600 mil no ano. Que bosta. É um dinheiro de pinga pra um clube, tá? Exato. Eu acho horroroso. Mas, enfim, eu acho que não é só o Santos. Mas como eu tô aqui envolvido com o Santos, é com relação a isso. Mas acho de verdade que o Marcelo Teixeira tem toda a possibilidade de resgatar o Santos, sim. Acho que ele tem essa possibilidade. Eu fiz um balanço da última gestão dele. Eu meio, eu não sou santista. Eu vendo de fora, a melhor opção é ele mesmo. Porque o homem tem dinheiro. O Santos, ano que vem, vai tá cagado. O homem vai ter que pôr dinheiro dele pra ajudar o Santos aí. Senão vai ser bem complicado. Eu não sei como vai ser feito. Teoricamente não pode, né, Pepe? Porque tem todo um negócio lá, mas não sei. O Mauro, o Paulo Nobre colocava. O próprio Rueda colocou no próprio bolso também. Bota a faculdade no peito do Santos lá. A faculdade é dele e paga o Gote ali, Luan. Mais ou menos isso. Mas assim, por que que eu acho que ele tem essa possibilidade? A gente tem que olhar pro passado pra tentar entender o que ele vai fazer pro futuro. Na conversa que eu tive com ele, eu realmente tinha certo medo, chegando lá, de que, bom, será que ele vai querer fazer as mesmas coisas que ele fazia 12, 13 anos atrás? Não vai funcionar mais. É outro, futebol é outro. E não foi isso que eu vi. Então eu tenho que ser honesto. Eu não posso falar. É tudo 880. Eu vou ter nisso? Isso aqui é um lixo? Não. Não é assim que as coisas funcionam. Isso aí é no mundinho de quem é binário, que acha que é um ou outro. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que analisar o que tá acontecendo. Então, quando eu cheguei lá, eu vi realmente, na teoria, porque nada foi colocado em prática ainda, é isso que a gente tem que levar em consideração, na teoria, pessoas engajadas e com propostas boas para o clube. Tudo bem que naquele momento que teve a reunião, foi justamente na manhã que acabou com o Santos rebaixado. Pouco foi falado de rebaixamento, mas eu perguntei, existe um plano para isso, caso cair? Existe. Não abriram, mas falou que existe. Tem que ter. É igual você vai participar de uma partida de mata-mata. Na primeira você ganha. Você tem que treinar a pênalti para a próxima. Exato. Você não sabe o que vai acontecer. Você tem que se precaver para os piores cenários. Qualquer gestão, você tem que botar na sua balança o pior cenário possível para poder se planejar. Por exemplo, o Rueda, ele colocou que o Santos ficaria entre os seis no Brasileiro. Segundo no Paulista. Segundo no Paulista, entre os seis no Brasileiro. Foi eliminado na primeira fase do Paulista. Não é fácil. Ainda mais no clube que estava vindo dificuldades para se manter no Paulista nos últimos anos. O Corinthians, nessa parte aí, o Zé Bossa, ele sempre colocava coisas. Realista, tipo, sei lá, oitavas da Copa do Brasil, entre os dez do Brasileiro. Porque se vir uma coisa a mais, bom, agora se vir ali, pelo menos você não conta com o dinheiro que você, né, porque é fácil, ai, campeão, é semifinalista da Copa do Brasil. Óbvio que você vai ganhar uma grana, então você vai gastar essa grana, caso você seja semifinalista de uma Copa do Brasil, que não é fácil você chegar lá, né. Então, você tem que ser pé no chão aí, né, nessas previsões, pô. É, isso chama previsão orçamentária. E nessa previsão orçamentária, porque o Santos fez essa previsão, já contando com esse dinheiro, porque na previsão você conta com aquele dinheiro que vai entrar. Ou seja, o Santos, nessa brincadeira, perdeu 43 milhões de reais. Assim, ó. Perdeu. O Santos, é. É, entendeu? Então, assim, inclusive, o ex-presidente, agora, ele não pagou o salário de dezembro. Ele antecipou 30 milhões, não pagou o salário de dezembro. E aqui, ó, a gente até é, pô, beleza, tem que pagar jogador. Jogador ainda tem reserva, cara. Agora, funcionário, né, que deixa de receber, é complicado, cara. Né, é essa coisa. E ainda esse arrombado vai lá e faz um videozinho vergonhoso. É, Santistas, olhando pra baixo, né. Pô, Leandro Lendo, que mesmo, ele não tinha as mães de falar ali na hora o que ele tava dizendo. Perdão? Tipo, tô com vergonha, me perdoe pelas cagadas que eu fiz durante o período do meu mandato. Não. Ou seja honesto, gente, ó, eu não tenho palavras, eu tive que escrever, eu vou ler aqui pra vocês. Pô, meu irmão. Ele mandou no Twitter, mas eu comentei, sabe o que eu comentei lá? Mito, 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 devia se reeleger. Crack, né. Parabéns pelo ótimo trabalho prestado. Que faz. Viu, Rafael Tchini. Que faz. A primeira galera lá deu like no meu comentário lá. É, lógico, né, Rafael? O povo adorou. Rueda. Rueda. Sim. É igual o seu André Negão fosse eleito presidente do Corinto. Todo mundo ia gostar aqui, mesmo os corintianos. É, ué. Enfim, teve todas essas falhas. Aí, lógico, na reunião eu vi gente que parecia comprometida de fazer um bom trabalho. Pode não acontecer, gente, porque é aquela coisa, é político. Antes de eleição, todo mundo falar é muito fácil. Tem que fazer depois, ó. Então, a gente fala, na teoria, parece bom, então tem capacidade. Eu gostei de coisas que eles apresentaram lá, do projeto de Match Day, eu achei maravilhoso. Eu achei o melhor projeto de Match Day de futebol brasileiro, cara. Disparado, eu achei mesmo. Não é porque é meu time, é porque eu achei muito bom. Se vai ser colocado em prática, eu não sei. E esse projeto de Match Day seria feito no Pacaembu. Aí o cara falou, mas caiu, como é que vai fazer? Meu irmão, o time vai jogar bola. Vai ter que jogar. Por que você não vai fazer Match Day? Porque tá na segunda divisão? Tem que jogar. E tem que fazer o Match Day. Tem dois campeonatos pra jogar no que vem, gente. E talvez não tenha tanta adesão quanto o time disputando. Tem sim. Geralmente, quando o time cai, os torcedores abraçam mais do que se tivesse na Série A. Inclusive, já falei... Porque eles querem participar. Eles querem se sentir importante na volta pro time ir pra Série A, pô. Inclusive, falei no Vem Pro Peixão, eu vou falar aqui também. Eu tive uma ideia, falei, pô, vou me prestar a fazer isso, não por dinheiro, até porque não vou estar trabalhando, vou estar trabalhando de graça. Montar uma campanha. Já falei com várias pessoas, falei com o Di Lopes, falei com várias pessoas mesmo, o pessoal de páginas do Santos aí, a gente vai montar uma campanha pra angariar sócios. E outra, essa angariação de sócios aí pra campanha, nada tem a oferecer, porque o plano de sócios do Santos é uma bosta, literalmente é uma bosta, muito ruim, mas é adesão, é simplesmente adesão por amor. E outra... Tem que focar até, bater na tecla de o cara ficar sócio pra poder decidir... Ajudar o clube? Não, pra decidir quem é o próximo mandatário. Sim, mas nesse primeiro... Por tabela, você dá dinheiro pro clube. Nesse primeiro momento, é pra ajudar o clube. Porque a eleição é daqui a três anos. Tá bom. É, lógico que você tem essa força. O cara já tem que pensar lá na frente, porque se o Marcelo Teixeira agora faz merda, não adianta nada ficar xingando lá na frente e você não poder votar. Então, ficar sócio, se o cara for bom, você vota nele de novo, se não for, você bota no rabo dele. É, então assim, mas de primeiro momento é adesão por amor, simplesmente, assim, e outra. Não é só virar sócio, porque se você virar sócio, um mês você para de pagar, acabou. É virar sócio e se manter sócio. E é desde o plano mais barato até o mais caro que puder. E é simplesmente de abraçar o clube. Porque, assim, é inadmissível. Você fala, pô, torcida, vamos lá, o Santos tem por volta entre 7 e 8 milhões de torcedores, tá? Esse é o número. Então, assim, você pensa que um clube com esse tanto de torcedores tem 30 mil sócios? É muito pouco. Entendeu? O Inter tem mais de 200 mil sócios, entendeu? E tem uma torcida relativamente do mesmo tamanho da do Santos. Por quê? Também os sócios ficam em volta, né? É uma montanha russa o número de sócios. Tudo bem, mas é muito pouco o nível de adesão, né? É, lógico que é. O ideal é mais de 100 mil sócios se manterem e ficar aquela coisa, né? Ah, 120, 104, subiu de novo, né? Aí vai momento. Mas, assim, eu acho que 100 mil é um número muito bom. Por quê? Porque no final do ano, você tendo 100 mil sócios, você fica ali, tem arrecadando por volta de 40 milhões de reais. É muita coisa. Ainda mais no clube que caiu agora. É esse o ponto. Essa é o que eu vou fazer nessa campanha a partir de semana que vem, junto com um monte de gente que eu vou montar, vou planilhar tudo. Ou seja, eu tô trabalhando sem receber nada, né? Vou planilhar tudo, todo mundo que tá envolvido e começar a divulgar e tentar ganhar sócios pro clube, cara. É isso, tá? Agora, com relação ao Marcelo, acho que o grande chamariz e o grande coisa que vai ser interessante pro lado dele é montagem de elenco. A primeira coisa que ele falou e que eu realmente tenho que falar, pô, ele falou uma coisa certa. O Santos não vai ter camisa 10 na Série B. A camisa 10 na Série B está aposentada, não vai jogar. E eu até falei, por mim, não jogava nenhum da 1 a 11, zero. Jogava só da 12 pra cima os números. É como se fosse um luto do clube sendo enlutado e mostrando, ó, essa aqui a gente vai jogar, vai fazer o melhor que a gente puder, mas essa aqui não é nossa realidade. A gente vai lutar, fazer de tudo pra subir de novo. Ah, frescura, todo mundo cai, meu. Ah, cagado. É, estou falando. Você respeita. Pelo amor de Deus. Eu só estou falando que é uma proposição. Eu acho legal. Acho legal. Eu acho que é isso, cara. Não acabou o mundo também, não, Eduardo. Tá tudo certo, meu irmão. Tá tudo certo. Tá bonito, tá gostoso. Série B você vai ver. O Santos vai subir bonito. Vai subir 20 pontos na frente do segundo, você vai ver. Mas o que tem a ver com acabar o mundo? Estou falando. Não joga com esses números. Ah, pode ser simbólico. É simbólico. É simbologia que representa alguma coisa, entendeu? É isso. Gostei do que ele já falou nesse primeiro momento. Mas não gostei dele sair comemorando nas ruas, no braço da galera dele. Tipo, falei, cara, eu entendo. É o que eu falei. Eu entendo. É igual jogar, põe a chuteira preta, meu irmão. É o momento de usar a chuteira preta. Entendo que você está contente que você venceu uma eleição difícil, mas o momento não é de celebração. Vai lá e vai todo mundo pra pizzaria e lá você comemora. Na meio da rua, me soa ruim. Mas, assim, é uma tonalinha. Entendeu? Porque não é um momento de felicidade. É pediço de gente de clube brasileiro também, isso é que é demais, viu? Então é aquela coisa. Assim, o momento é, lógico, união pelo clube, mas de olho atento. De cobrança. Tem que ter oposição o tempo inteiro. Oposição não é simplesmente, ó, oposição é que tudo que ele fizer está errado. Não, oposição é o seguinte. Você está de olho, você está investigando, acertou, parabéns. Errou? Está aqui o seu erro. Quero acompanhar a conta, quero ver o que está acontecendo. Isso é oposição. Essa é a oposição certa, né? Porque aqui a oposição, no Brasil, ela é vista assim. Ai, está aqui esse cara no poder. Tudo que ele fizer está errado. E o que eu gosto, tudo que ele fizer está certo. Não, não é. Quem votou, está tudo certo. Isso aí é coisa de idiota. O alto está certo. Exato. Isso é coisa de idiota, entendeu? Então, não é assim. E você que votou no Marcelo, cobre, fique em cima. Você votou porque você acreditou no que ele propôs. Então, ninguém mais do que você que votou tem que ficar em cima. É para isso que a gente vota, para fiscalizar a pessoa. Qualquer um que entrasse lá o cara fazer merda, você tem que cobrar, filho. Exato, mas assim, você não votou? E assim, quem vota é o primeiro que tem que fiscalizar. Porque você deu a sua confiança para essa pessoa. Você confiou no cara. Exato. Ela está representando você. Exato. E é isso, cara. Você não pode abrir mão dessa confiança. Você tem que... Justamente porque você deu essa confiança para ela fazer o trabalho dela, você tem que acompanhar e ficar em cima. Não é tipo, eu votei agora, tudo bem, a responsabilidade é minha. Sua responsabilidade foi escolher. Você escolheu, agora você fica em cima. É o que os outros têm que fazer, o que eu fiz quando eu vi que o presidente anterior estava errado. Pô, se aqueles projetos começam a dar confiança, ele está ali olhando. Pô, pelo menos parece que está falando. Até falei em vídeo aqui. Parece que ele está pagando as contas. Isso é bom, não sei o quê. Quando eu vi que era mentira, o que eu fiz? Muda. Muda. Não é, velho? É, ué. Viu que é mentira? Você muda, eu concordo. Exato. Mesma coisa o Pepe acompanhando o Corinthians. Quando achou que estava acertando, eu gojeou. Quando achou que estava errando, pau. Não sei o que funciona, mano. Então, é isso, cara. Eu espero que você entenda que aqui no Futebol a gente vai eventualmente falar desses momentos. É futebol, é canal de futebol, mas fique à vontade. Lá no Vem Pro Peixão também tem um vídeo de mais de 30 minutos falando aí da eleição e do que eu espero para esse próximo triênio aí. Acho, lógico, como torcedor, eu quero que o Santos volte o mais rápido possível. Mas acho uma tarefa muito difícil. Porém, eu tenho que entender também que o Santos tem capacidade de voltar rápido para a primeira divisão. É que antigamente era muito mais fácil, né? Uns anos atrás. Antigamente você tinha... Uns 10 anos atrás era um pouquinho mais fácil, porque você mantinha ali, né? Mantinha a grana que você arrecadava ainda por um ano. Agora já não. Sim. Isonomia, Eduardo. Gostou? Ah, mas é... Eu acho que você tem que cuidar, por exemplo, do Grêmio, cara. O Grêmio caiu com um time caro e tal. Sim. E voltou no ano seguinte. Tudo bem. Não voltou campeão, mas voltou. Voltou no ano seguinte. Teve padrão Série A também. Teve, mas é aquela coisa. Se você tem um lastro, você tem, sei lá, uma saúde financeira. Eu não sei, cara. É questão de organização. Isso aí não tem como eu falar, porque eu não sei. Mas você se organizando, você olhar um exemplo e outra... Bons exemplos têm que ser copiados. Você olha um exemplo bom, vamos tentar fazer o que o Grêmio fez. Então, é isso. É essa a realidade que o Santos tem que olhar para frente agora e tocar a vida. É isso. Não tem. Já é realidade. Série B é realidade. Por mais que o Botafogo está tentando fazer as coisas dele lá, é o que eu falei. Se o Botafogo eventualmente vira a mesa, eu, como torcedor, prefiro jogar a Série B. Não vai virar nada. Não vai, mas se eventualmente acontecesse, é lógico que não ia. O Santos ia falar, bom, beleza, voltamos, né? Vocês queriam ser convidados para a Copa do Brasil e não querem ser convidados para a Série B? Eu? O senhor, você pediu, bateu na porta do Renatão Amazonense lá, o presidente da CBF. Sim. O senhor pediu o convite, mas foi barrado. Por favor, não. O Santos na catraca lá do Sormani, barraram o Santos na catraca da Série A. Por favor, moço, me leva para a Copa do Brasil. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Vai lá na rifa. Vai lá. Tchau.